Filhão, o moço tá de volta, eu ando em meio perdido na selva de mim mesmo Todo esse tempo não foi perdido, pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo Filho, isso aqui é bem mais rima, é bem mais que pistola, eu fazia isso antigamente Hoje em dia, eu não sei o que se passa, só rima o que passa na minha mente Não embaça, não passa na minha frente, se não atropela, opela, quer tentar rimar Muito tempo que você não faz diferente, mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são, ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só, e quando ela acompanha, eu tenho esquina, eu sou de venta de sofão E essa vida é só que você tem o tiro, você tá ligado nessa base, te falo assim É que você falou que vai atropelar os pélos, sem uma inspiração que é boa, virando um zé carrinho É diferença, você sabe, jogador, nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que infelizmente quando a base é trefe, demorou Façamos assim, du-du, tipo du-du, bala du-du, na sua cara você sabe quem você vai tomar Infelizmente você tá ligado, mano, se esse cara não fica, mas você vai bombar E nessa base você sabe, mano, certamente vim para te falar É que eu tô fundo, você tá ligado, você vai bombar, tipo, bombar Seu split flow tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita É muito tipo, 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 eu sou tipo eu, tipo o que se for da USM, se tem referência, só cita O superstar não excita, não tem vida, não tem nada disso Mas semana não estressa, fala que atropelo, na Fórmula 1 não existe seta Infelizmente, moleque, você tá ligado, nessa base certamente segue a linha É que você fala que meu flow tem muito suporte, quando você começou, me fala pra mim se você não tinha Você já nasceu perfeito falando pros caras, esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito o tempo toda hora Hein? Eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde quem deve que você começou agora? Ei, 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 ei Ai, 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 pedi pra começar isso que me motiva Acabando com o dedo, elevando também minha autoestima Agora eu vou te expulsar na pica Elevei meu conhecimento, virei uma máquina mortífera E pra você que eu vou perder E pode ter certeza Que eu vou surpreender Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto Acabo com você, seu fã clube vai ficar de lito Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos, isso é brinquedo de diversão Me vem entrar no parque, não aguenta o parque Que você não tem altura quando assunto é ataque Hein? Você pode voltar com essa de estressar Você treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei meu nome na lista Eu botei você no seu lugar O meu fã clube não te faz, mas deixa eu te falar Por isso você não vai passar Porque minha rima é em braça Única pessoa que me coloca no lugar Dona Lady, ela tá em casa Por que que eu me lembro e mano agora eu não acompanho Então agora mano, você fica sozinho Virei sua mãe desde quando Te ganhei e te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu quem? O que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe dos seis caminhos Mas sabe que agora Dudu vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo trancarrui Dessa daqui não vai passar Dessa daqui eu não vou passar Suave, você vai se cutaliar Você é enxu e eu sou emanjá Você se fodeu porque aqui tá um mar Mas sabe que uma fita agora eu vou te explicar Mas sabe que mano eu trago a obra-prima Cê é manjar, se fudeu, me chame de Michael Peltos a rima Então você pode se afogar Aquela história seja isso com todo CH que foi desprejado no mar e não voltou Então Dudu não tem prenda Não importa em qual barquinho colocar CH, senão é oferenda Hein, cê pode aumentar a renda, mudar o status É tão prático que eu te coloco num prato Então, e agora fica feio pra você Pois toda a história repete quando é você Ah, Dudu que não vai falta CH vai te mostrar porque nunca ficou na escolta Eu treinei com César e ele é meu Deus Agora eu virei o Sayajin nível Deus Cê vai virar o Sayajin nível Dudu E essa com esse boné também pode ser azul Sabe por que te mostro prioridade? Te espanco no anime, na sua modalidade César é bom pra caralho e isso tá normal Aprendiz pra mim é fichinha, ele sim que é o meu rival Ele é seu Deus, então chama ele pra te ajudar Pra ele, pra mim ajudar Suave na pica, ele me ajuda, mas o homem que edifica Deixa eu falar pra te falar Deus vem e fala pra te falar, mas eu tenho que trabalhar Então sabe que isso aqui é normal Chama o César, isso aqui é guerra de deuses, não é pra um mero mortal Então sai no estouro CH era de bronze, do fim vender era de novo Suave parceiro, você não se destaca Deus, você me oferenda Você não é nada Deixa eu falar, aliado Você não é Deus Você é um ramo com egoizado Entenda porque você não sei o que é isso Quem abriu o mar foi Deus E não foi o cajado de Moisés Quem abriu o machado foi Deus Que abriu o cajado do Dudu Foi o CH É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheirado o banheiro Falou que é seu replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Foi barco incapaz Desmente no instinto, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom, antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recurite, não segui, não segui disso E é por isso que agora a Noura não vai tomar dores Você não serve pra CMC, vira plug dance Chora no seu derrota, lá para os seus seguidores Então, volta para o voto Que o voto não sou meu Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time Vai chegar nos meus pés No seu time, no seu time, no seu time Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe que aí vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um porcinho irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual Bloods e Grips Hoje eu tô dominando mano Todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Não te bota no crento com o beat Então, só volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a sede de vencer Igualzinho a beat no feat com o MC da Igualzinho a beat Sabe que agora eu faço beat e mando não é projeira Faz a linha em vestida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama A risadeira Igualzinho a beat Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tomba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão me banca e anda O meu disse em jacuzzi Mas isso é exclusivo Então Neo Não apelique a você Não se use Nem tudo que vai e volta É tipo um bumerangue A menos que tiver alguém do outro lado Então tem uma notícia Neo RJ mais ES Seu bumerangue foi roubado Surpreso ou não Você tá tenso Esse é o meu momento Eu vou falar pra tu Me olha no meu olho Eu tô em todo lado Não tem como fugir Eu tô tipo um canguru Na Austrália Então vai com calma amigo Cê não tá no Oceania O tempo não tá ao contrário Já que ele tá se sentindo no Japão Eu vou comprar pra Tóquio A passagem desse otário Ei Calma Que é a passagem desse otário Que teve o carburado E representa o folclore Ele é meu fã Falou que vai roubar meu bumerangue Aproveita e grava mais um story Ei Isso que vai acontecer agora Amigo você sabe que você é um cuzão A sua postura é de alanderão Você quer roubar malandro Porque tá se sentindo malandrão Aê Cê sabe que a conversa é a mesma A rima é a coesa independente do estado Ele começou com o pão cantado Isso não é onde vai se o Brasil Começa a rima arrombado E eu rimo também É É só você que é limitado É que toda vez que eu canto Enquanto e canto Enquanto faço um freestyle na frente Do MC Ele sempre fica assustado Cê não entende tá Esse aqui é o The Voice Brasil Mas eu pus o palco no mesmo lugar Cê falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é um mar de monstro Não tem como eu me afogar No fundo do quarto Eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa plateia me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto E transformei na minha força Então eu quero que você se dane Isso não é Miami Pra que eles me ouçam Você falou que vai roubar o meu cordão Eu rimo pra madame ver E não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se jude Ela sempre vai segurar É tipo monstros S.A. Cuidado Abriu a porta errada Agora não tem como mais voltar Cê tá ligado Que esse é o caminho só Gelo da neve Eu não sou monstro do Ártico É o Frust Boy Que vota bem Não tem pessoa que não deve É o Frust Boy Que vai se frustrar Porque não entende Quando eu faço R.A.P Quando eu abro a porta Não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão E lá é que você vai se fuder Aê Tudo bem Amigo você sabe que hoje Eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Eu entrei nisso de cabeça Quem disse que isso tem volta Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Wicked Body Tem mais 500 realidades Sem que o Neo não saia o campeão Impossível Sabe que o Dudu é sempre incrível Midnight Gospel Mais um podcast E aí meu amigo Esse papinho foi incrível A rima dele até foi verdadeira Só que essa MC eu vou botar na geladeira Realmente eu tive 500 oportunidades E eu fiz acontecendo aqui com a Géssima Primeira Isso Que é a verdade Aí meu amigo Cê sabe eu fui verdadeiro Eu posso ter perdido Eu posso ter vencido Vai levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro Uou Sinceramente mando na moral Eu vou fazendo rima E um salve pra minha coroa Não sei se o terceiro round foi justo Mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa Então as pessoas que acreditarem em mim Antes do fim Tô na moral Fazendo outra realidade Através da minha verdade Encastrando rima no instrumental Eu Sei que nem tudo é sobre impacto Mas o cacto encontro no deserto Tô conquistando meu espaço Matando esse cabaço Te dando um tiro Porrada em perto Cala a boca não Eu esperava mais de tu Mas você deixou a Exo Não é questão de cê acreditar Nem que o terceiro foi roubado Nego Eu só acredito em si mesmo Ou não bota o nome na praça Porque sem você é assim A batalha é sem graça Já que já tinha perdido no primeiro round O resto pra você rimar foi só uma faça Não foi o terceiro Não foi o segundo A culpa não é de nenhum round Meu amigo Você já tinha perdido nessa batalha Muito antes de você voltar comigo Cê perdeu nessa batalha no hotel Cê perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro E quando cê percebeu Que o real demônio da batalha Nunca perdeu no final do round Sou eu O demônio é você Então põe seu rap na vitrine Quer namorar ou tô fazendo RB O demônio que teve coragem De assassinar o Constantini Então você vai ter que reconhecer Que namora o mano Você sabe nessa linha Ô Dudu Um salve pra minha rainha Pra quem mata o Constantini Esse cara se xinga Pode matar o Constantini Fala pra morte Porque ela veio me visitar um dia E quando o Neo tava chegando Ela avisou Eu também correria Então não tenha medo Não tem segredo Nesse caminho mano Me sinto em medo Como se fosse o Japão feudal Já que a morte não é uma opção É uma questão astral Mas Por que você tá falando Tanto de morte Se a gente faz rap Vai ficar vivo Realmente eu continuei correndo Porque ainda não aconselhou O meu objetivo Mas quando eu alcançar Pode ter certeza Que um salve pra tu vou mandar E vou falar que hoje Os pretos tão no topo A favela tá vencem Tão no outro patamar Eu prefiro falar da morte Porque ela sempre tá no fim do plano A morte me persegue quando eu ando A morte me persegue quando acorde A morte sempre persegue quem amo A morte sempre persegue tudo Que eu construo A morte sempre persegue o Neo No final da batida E é por isso que eu destruo Porque tudo que eu faço Eu faço com vida Tudo que cê faz faz com vida Só que na verdade Cê não é meu concorrente Tudo bem Eles podem gritar Porque a minha ideia é mais pra frente Até porque Meu mano você sabe Que na base eu vim pra improvisar Realmente a vida inteira A morte tá me perseguindo Mas quem disse que ela teve Coragem de me matar Coragem ela teve Eu só não deixei Eu mandei buscar Igual o Neo Veio lá do Rio de Janeiro Mas agora eu te boto no seu lugar Ei Cê entendeu pô Todos os anjos Tô cantando ao meu redor Mas nenhum deles cantaram A canção da morte Porque no final Eu não posso mais correr só Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou